Esse namoro É que eu me falto pelo coração E ele é tão magnânimo Muito obrigado pelo seu amor Mas acho que eu vou indo por aí Levo o meu peito e o meu violão Valeu então, eu não falo bem Mas eu beijo bem Eu sou da moca, meu bem Nasci no Belém Eu não falo bem Mas eu beijo bem Eu sou da moca, meu bem Não vem que não tem Eu não falo bem Mas eu beijo bem Eu sou da moca, meu bem Nasci no Belém Eu não falo bem Mas eu beijo bem Eu sou da moca, meu bem Aqui tudo é gente do bem Não vem a leja e me falou assim Eita paz, você vai se dar bem Seu time vai ser vice-campeão lá Mas no amor você vai se dar muito bem Eu não falo bem E entro em qualquer botequim A rapaziada e a madrugada São minhas companheiras Eu não falo bem, mas eu vejo bem Eu sou da Moca, meu bem Nasci no Belém, eu não falo bem Mas eu vejo bem, eu sou da Moca, meu bem Não tem que não tem, eu não falo bem Ah, mas eu vejo bem, eu sou da Moca, meu bem Nasci no Belém, eu não falo bem Mas eu vejo bem, eu sou da Moca, meu bem Aqui tudo é gente do bem É, um forte abraço Eu não falo bem Ah, lá, lá, lá Oh, oh Lá, lá, lá Um, dois, um, dois, três 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 Se inscreva no canal.